O podcast irrelevante, um bate-papo bem maneiro Com gente interessante do mundo inteiro Dia após dia temas que fazem diferença Seja com teologia Gente, eu quero falar uma coisa aqui que eu achei interessante Hoje é um dia que é comemorado três momentos importantes Não é comemorado, né? Nós estamos gravando, obviamente Você que está acompanhando esse momento Nós estamos gravando dia 31 de outubro Você está ouvindo aí pela rádio, pela TV Tapetinga Nós estamos gravando dia 31 de outubro Que foi comemorado o dia da reforma Que é comemorado o dia da reforma Mas um detalhe interessante Hoje é o aniversário do Pó de Cristo O Pó de Cristo é, no caso, o nosso projeto De jornalismo e tal Está comemorando 13 anos Começamos em 2011 Falando sobre Halloween Olha só O primeiro tema que nós debatemos e trouxemos para falar foi Halloween Então, por isso que eu consegui decorar o dia do nascimento do Pó de Cristo E hoje, para completar, aí vem mais uma Que hoje estaria fazendo aniversário o nosso saudoso Edmilson da Jussara Ele faleceu em fevereiro E hoje seria o aniversário dele Eu quero fazer uma referência aqui a ele O Lede, que eu agradeço a Deus porque o Lede ajudou o Pó de Cristo O Pó de Cristo pensou um pouquinho mais Foi porque nós fizemos ele Ele ajudou no que ele pôde Ele dava entrevista Ele fazia de tudo Para ajudar a música cristã O projeto cristão, as igrejas Ele não tinha nada de dinheiro Ele tinha a mente E os projetos da década de 80 Que eram muito menos monetários E mais curtação Então o Lede tinha isso Às vezes eu brigava com ele Falava, Lede, você tem que monetizar essa fase E ele, não, eu tenho que fazer isso aqui Isso aqui não é negócio para mim Isso aqui é um prazer Então, eu queria fazer essa referência E queria fazer aqui Fazendo também seu comentário Que eu acho que o Lede Nilson Eu não poderia deixar de falar do Lede aqui nesta noite Pode falar aqui, você fala primeiro Depois eu deixo aqui para você também falar São pessoas que perdemos a importância Do bater e do que a gente gostava Eu só quero pontuar que eu Pou contato com ele, né Mas um pouco contato que eu tive É uma bênção, simpatia e tal Mas é porque na entrevista ele confessou Quando o Janine, tal do Rebaião Ele foi para a Borda Azul Ele ficou muito enciumado Então no primeiro momento Ele não gostava muito da gente, não Depois que foi quebrado Aí ele começou a curtir O Lede, realmente foi uma grande perda para nós Porque o Lede era uma pessoa que manteve Que veio cultivando essa história Ele foi uma das pessoas chave Inclusive para agregar muita gente Para trazer muita gente Não deixar a memória se perder E o interessante é que ele faz isso com muita propriedade Porque eu conheço o Lede Das reuniões no auditório da Rádio Boas Novas Em 79, 80, 81 Quando começou esse movimento Então o Lede viveu dentro desse movimento Ele conhecia todo mundo Era muito articulado E ele tinha mesmo Era muito interessante A identificação que ele tinha com a gente Com o Rebaião e tal Então eu acho engraçado Esse negócio que você falou Ele ter ficado com ciúme Você vê como é que o cara vivia mesmo Essa coisa Ele era um apaixonado mesmo E eu reencontrei o Lede Em 2012 Eu acho que foi logo nessa época aí 12, 13 Que ele fez contato comigo pelo WhatsApp E eu estava lá no Pará No interior do Pará Perdido aí Desgarrado da história da música E ele me conectou com um monte de gente de novo E a gente lá para cá Vinha mantendo contato E foi uma experiência fantástica Participar desse movimento Que o Lede mantinha Porque ele estava sempre procurando Envolver as pessoas E fazer as coisas acontecerem Eu lembro que tinha situações De alguém que estava passando dificuldade A gente fez algumas correntes Para poder ajudar algumas pessoas Isso era essa articulação que ele fazia Era um cara muito humano Muito apaixonado por Jesus E pela história da música E ele fez um trabalho muito legal De promoção e de manutenção mesmo Dessa história É um cara que vai fazer muita falta Já está, né? Mas a gente vai agradecer muito a Deus Pelo que ele fez Por essa história toda Que ele procurou preservar E manter E registrar, né? Então foi É uma pessoa de muito valor Que foi muito cedo embora, né? Aliás Pessoas de valor estão de cedo embora, né? Dudu Jajá E tantos outros aí Ao longo da história Só para citar esses aqui Mas tantos outros Que a gente só Às vezes a gente só Se dá conta do valor Quando as pessoas já não estão mais Entre nós, né? Então é importante a gente lembrar disso E com muita gratidão a Deus Pela vida dele Pelo legado que o Lede Também deixou aí Para nós Bandas que nem chegaram a virar banda Era um negócio assim E ele foi me passando Eu fui aprendendo muito Dessa questão do Rio de Janeiro E o Sinal de Alerta Era uma banda que eu não conhecia Eu vim conhecer por causa do Lede Nessa fase Quando eu comecei aí na pandemia Fazer as lives e mapear Aí ele falou Ó, tem um pessoal Que você ainda não falou E você tem que falar Porque é essa banda E aí que eu fui conhecendo Um monte de coisa Não fazia ideia E realmente Aquele jeitão dele, né? Ele às vezes falou Lede, peraí Ele abriu uma live Entrava do sofá de casa Negócio ali Todo o barco de casa E de repente Era a mulher dele Que vinha Ele chamava Era uma coisa Mas o que ele conseguiu fazer Eu não sei como está hoje Eu preciso até dar uma olhada Mas até pouco tempo atrás Ele ainda tinha O maior perfil O maior canal, né? O maior portal aí Nessa questão de história Da música Cosco, inclusive Que é o Reviva Era impressionante O que ele fez Muito antes de virar Febre Porque ele começou lá atrás E ele que descobriu Minha página Ele que entrou em contato comigo Pra trocar ideia Das coisas de São Paulo E aí eu entrevistei ele Ele participou De algumas coisas comigo Eu participei com ele Ele me deu um monte De contato Aliás, se eu não estiver enganado Eu acho que o do Paulinho Foi ele Que fez a ponte Que tinha ali Um monte de gente Foi Então Senti muito mesmo Foi muito triste Nesse aspecto E ele Ele Essas figuras Que juntam Que não estão Preocupadas Não é aquela questão Do glamour Do status Da fama Mas pelo significado Do que foi Na vida A importância Daquele capítulo Na história da igreja Ele tinha essa paixão Isso faz muita falta Ele não era um cara Que estava contando História de celebridade Ele estava falando Da história Que marcou a igreja Ela marca a trajetória Da igreja no Brasil Então eu também faço Todas as minhas Homenagens Porque foi uma figura Que fez muita coisa E nem sempre com Reconhecimento devido Mas é verdade Verdade Verdade